E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Até assim, calar e combate! Hoje, corrida de BMX, vocês estavam com saudade, né? Eu também antes de começar, um salve pro Tadocadocou, pro Vegetali, pro PJ Kid, pro André Frudelis, pro Felipe, pro Lucas, para o Códio André, para o Diogo, para o Matheus, para o Iago Zika, para o Gui Veiga, para o Leonardo Tamargo e para o Nivaldo, todo mundo da Patifaria e o Iago da League of Shadows. Pessoas, molecada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, corrida BMX Parkour GTA vai ser do caralho, o link vai estar aí na descrição para que vocês possam jogar também. Tá chegando GTA V para a nova geração, jovens, vocês estão prontos? Eu ainda não tô pronto não, velho, eu ainda tô, eu ainda tô assim, né, meio, ai meu Deus, eu tô ansioso, pessoal, tô nervoso, eu não vejo a hora. Olha o cara ali saiu, rapaz, olha o maluco saiu ali, vamos lá, vamos lá, vamos ver se aqui é a nossa técnica do pulinho escrota, vai. Opa, dei a primeira, agora vai todo mundo começar a fazer, nossa, sério, eles chamam muito de arrumar essa técnica do pulinho, esse bagulho é muito... Ih, rapaz, agora ferrou. Ai, 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 beleza, acertamos a primeira, acertamos a segunda, acertamos a terceira, tamo no telhado, não caí, beleza, boa. Tem mais uma rampona aqui, ó, vamos lá, tem que tomar cuidado aqui para não cair, ai meu Deus do céu. Ah, não, o Claudio parou ali em cima da bagaça. Caceta, velho, eu tava indo mal bem, o cara parou ali no meio do caminho, jovens. Mas tudo bem, vamos lá, tamo em oitava, hein, velho, não é difícil isso aqui, o problema foi que o cara parou ali, né. Não, não para, Patife, conseguimos, boa. Mais um saltinho aqui na... Eita, porra, aqui não é saltinho não, aqui é uma passarela zica do Paraná, é louco, mano. Eita, moleque, sai daqui, rapaz, sai daqui, rapaz. Opa, beleza, nossa, adoro quando é na câmera stunt assim, velho, beleza, acertamos o salto e erramos. Cara, eu acertei um salto que ninguém provavelmente vai acertar de primeira na pista, mas eu errei na hora de ficar na passarela do mal. Então vamos lá de novo, hein, aqui, ó, beleza, mais um saltinho, aqui tem outro para fazer, e aqui tem outro, não, não tem. Caraca, esse poche no meio da rampa aqui, leque. Ô, bagulho louco, tio. Tranquilo, já passamos mais um aqui. Lembrando, pessoal, gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele, mandar para o seu amigo fazer aquele estardalhaço, né, galera. Que é aquilo que é isso que deixa o youtuber feliz, fazer estardalhaço, jovens. Então façam estardalhaço. Eita, porra, mano, foi o André ali, não, foi o Tadocatouco, ele pulou, bati com a roda na traseira. Sai daqui, rapaz, quem tá me fechando? Que maldição. Vamos lá, velho. Eita, porra, pera aí, isso aqui foi para enganar trouxa, hein. Caraca, moleque, olha só, pista curtinha, moleque. Essa aqui me surpreendeu, jovens, eu não pensei que fosse acabar tão rápido, não, mas enfim, tá aí. Continuamos aí, mandando bem na BMX, né, o cara acha que ele parou no meio, ele começou a montar outro pedaço e falou, ah, fiquei com preguiça, né, e aí ele parou no meio, mas tá bom. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Muitos desafios aí para voltarmos a nos aquecer com as BMX, vamos mostrar aqui a pagininha de recompensas. O campeão ganhou só 1.550, a sala cheia, o cara ganhou 1.550, velho, que pena, né, muito pouco, muito pouco. Mas enfim, muito bom o mapa, se você gostou, não esquece de avaliar, e o link tá aí na descrição. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um abraço do Patife, galera, até a próxima, e valeu!